Dona Navega, Navega de Faria, Navega, Cê fica com saudade, quem vai embora? Acende o candeeiro da casa de farinha Vito da terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi Lá do menino, trabalha na maniota Falta tempo pra ajudar Vito da terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi Lá do menino, trabalha na maniota Falta tempo pra ajudar Vito da terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi Lá do menino, trabalha na maniota Falta tempo pra ajudar Vito da terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi Lá do menino, trabalha na maniota Falta tempo pra ajudar Quando se toque, o poder do soque Quero igual a menina Toque, o poder do soque Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi A palha em cerca da viata É do sertão A cana, caro, frate de cana A palha em cerca do chão do caramial Com o pato, o filhão, o filhão, a maniota e o santão É panorão, a maniota, a maniota e carnaval Piso na terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi Lá do menino, trabalha na maniota Falta tempo pra ajudar Piso na terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi Lá do menino, trabalha na maniota Falta tempo pra ajudar Piso na terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi Lá do menino, trabalha na maniota Falta tempo pra ajudar Piso na terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi Lá do menino, trabalha na maniota Falta tempo pra ajudar Piso na terra, toca, cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Piso na terra, toca, cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Piso na terra, toca, cana da zucca, da biaba É do sertão A cana, carinhota, cincanão A palha seca, do chão, do canabial Pumba, meu oito, pinambado, sancancão É panorâmico, a sonora em garnaval Piso na terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho Vitamia, rabo de boi Lá do menino, trabalha na maniota Falta tempo pra ajudar Piso na terra, massa feia Cana da zucca, do sujeio, maçã, tona de milho louder A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL